É galerinha, paramos aqui em Vitória da Conquista aqui para fazer um abastecimento e almoçar aqui nesse posto aqui em frente ao Atacadão, posto Novo Paraíso. A gasolina aqui está R$ 6,82 e o almoço está saindo R$ 45,00 por pessoa, churrasquinho. Já aproveitamos, já fizemos duas coisas, estava precisando abastecer, agora são 15 para meio-dia, a gente já almoçou e vamos pegar agora aqui o anel viário aqui de Vitória da Conquista e vamos seguir viagem. Estamos passando agora aqui bem em frente ao Atacadão, a gente almoçou ali do outro lado e agora aqui é só pegar a primeira saída aqui que vai ter a direita e fazer o contorno aqui de Vitória da Conquista. Tem muito carro galera hoje na estrada, depois que a gente passou ali o trevo ali que vem da 251 ali em trocamento, lotou de caminhão a estrada. O asfalto melhorou, mas em compensação a estrada era muito caminhão. Aqui também é o acesso para Salvador, o mesmo acesso aqui, quem vai para Salvador não, é Ilhéus. Salvador é beira de Santana. Não sei se é uma boa opção vir por aqui também, porque os caminhão eles fazem esse mesmo caminho, ali no centro é muito farol, mas em compensação não tem caminhão, né? E hoje está muito carregado de caminhão. Pleno domingão, olha o trânsito que está, gente viajando e o povo tudo, tudo que veio de lá do, de cima lá, como fala, né? Lá do sudeste, sul. Eu imaginei que ia pegar as estradas vazias, né? E me enganei, viu? Muita gente pegou a estrada ontem mesmo, no feriado, né? Teve a mesma ideia que eu. Chega a dar trânsito, o trânsito para aqui no contorno que já é feito para aliviar o trânsito, não serve de nada, porque o movimento é muito grande. Não dá nem para acreditar, né? Que tem tanto caminhão assim, ó. Você vê que os postos é tudo lotado. Lá onde a gente parou, parte do posto está lotado de caminhão e carro também, carro pequeno. Até tive que procurar uma vaga, eu vi uma vaguinha lá em frente do restaurante e falei, ah, ali acho que não pode colocar, né? Aí perguntei para o frentista e ele falou que podia pular, mas dentro do posto mesmo eu não achei nenhuma vaga. Lotado. Olha a fila atrás dos caminhões aí, ó. Fila de carro. Nem parece que hoje é domingão, hein? Aí, ó, quem vai para o sul da Bahia aqui, ó, a saída é essa aqui, ó, Ilhéus e També. Aquela região lá que está sendo cartigada lá pela chuva. A gente vê passando na televisão lá que está tudo complicado para lá. Muita chuva, muita destruição. Aqui a gente pegou uma chuvinha aqui na chegada da cidade, mas agora o tempo firmou de novo. Mas está bem carregada as nuvens, ó. As nuvens escuras aí, o tempo está meio quente. Com certeza vai cair água daqui a pouco. Beleza, pessoal? Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Quem não for inscrito aí, quiser dar essa força aí para a gente, se inscreve no canal, deixa seu joinha, beleza? Mais na frente a gente faz outros, mais uns vídeos aí para ir atualizando aí a nossa viagem, beleza? Aqui foi nossa parada para o almoço e para abastecimento também, né? A gente foi no banheiro, já deu uma descarregada também no xixi, estava com vontade. E vamos que vamos agora, pegar a estrada de novo.